Você sabe qual máquina que é essa aqui? A WMark MG407. Vai sair um review sensacional dessa máquina no próximo domingo. Mas sabe o que eu quero te dizer? Ela pode ser sua, de graça. É isso mesmo. Assiste esse vídeo até o final pra você entender. E aí, pessoal? De boa? Eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal. E tudo aqui no canal é feito com muito carinho, muita dedicação e muito amor pra você que me acompanha. E hoje eu quero usar esse vídeo só em forma de gratidão. Quero agradecer de coração você que me acompanha, você que tá sempre acompanhando o canal desde há muito tempo ou você que chegou há pouco tempo aqui no canal, caiu de paraquedas em algum vídeo. Gratidão pra você que tá sempre mandando sugestão de novo review, de vlog, tá sempre comentando os vídeos aqui, tá sempre deixando seu like, tá sempre fortalecendo. Você que é inscrito e tá sempre me fortalecendo de alguma coisa, sempre me impulsionando pra trazer sempre e cada vez mais um conteúdo de qualidade pra você. Então esse vídeo é de agradecimento a você. Se tudo acontece aqui no canal, é por você. Você mesmo que tá assistindo, é por você que tudo aqui acontece. Eu não fui contratado pela Wmark, mas é como se eu estivesse prestando um serviço, né? Uma parceria. Vou explicar mais ou menos como que tá funcionando essa parceria, mas eu só sei expressar gratidão, só sei expressar gratidão. Se eu consegui essa parceria com a Wmark, é por você. Tem o mérito meu, do editor, do que me ajuda aqui com o canal. Com certeza, gratidão Gui também, né? Que tem feito uma edição fantástica. Mas o principal mérito, o principal que me ajudou a conseguir essa parceria é você que assiste o review. É você que me acompanha. Se não fosse você assistindo, dando um feedback, se o canal não crescia através do review, eu não teria conseguido essa parceria através do review. Então, gratidão, sem palavras, milhões de gratidão a você que me acompanha. E como eu disse, essa aqui, a NG407, pode ser sua. Depois eu vou explicar melhor como que vai funcionar. Ela foi a primeira máquina que chegou pra mim, da Wmark mesmo. E eu achei interessante trazer esse vídeo aqui, explicando pra você que me acompanha, porque eu sempre gostei de ser bem transparente, né? Eu sou assim, o Adrie é bem transparente. Então, eu gostaria de explicar como que funciona essa questão da parceria. Porque eu já falei em outros vídeos, em outros locais, que eu nunca ia fazer uma parceria de exclusividade. Nem se fosse uma marca conhecida como a UAU, eu nunca fecharia uma parceria de exclusividade onde eu tivesse que falar só daquela marca pelo dinheiro. Claro que o dinheiro me ajudaria pra muitas coisas, mas não deixaria de trazer um feedback de várias outras marcas pra você que me acompanha só pelo dinheiro. Sou muito mais minha transparência do que me vender pelo dinheiro. Não tô querendo dizer também que outras pessoas que têm parceria de exclusividade, né? Estão se vendendo pelo dinheiro. Mas isso é uma coisa minha. Eu prefiro não fechar nenhuma exclusividade com nenhuma marca, porque dessa forma eu consigo sempre trazer o review pra você o mais transparente possível. E foi isso que eu fiz com a WMark. Eu aceitei a parceria deles. O que é que eles queriam? Eles queriam que eu continuasse fazendo review das máquinas deles. Em troca disso, eu ganharia máquinas, né? Eles me enviariam máquinas sem eu precisar pagar. E isso é muito bom, porque é o que eu já fazia. Eu já comprava as máquinas e fazia o review falando sobre as máquinas. Muito bom agora é que eu não preciso pagar as máquinas pra poder fazer o vídeo. Não é tão diferente assim, porque depois eu acabava vendendo as máquinas. E provavelmente até vendo algumas dessas, ou faça um sorteio, né? Logo que você vai entender. Mas o melhor de tudo é que eu não preciso falar que a máquina deles é boa. Eu não preciso falar que é a melhor máquina que tem. Porque eu sou transparente, eu vou ser sempre o mais transparente. Eu não preciso inventar alguma coisa. Eu deixei isso muito claro pra eles. Porque no começo da parceria, quando a gente conversou, eles falaram assim, Adri, mas eu preciso que você fale algumas coisas. Aí eu já falei, epa, mas como assim? Eu já mandei a mensagem pra eles, tá aí? Eu não vou falar nada que uma máquina não é pra poder vender alguma coisa pra alguém. Pra vocês poderem vender. Eu não vou fazer isso. Deixei bem claro. Eles, não, não. Eu entendo. Você tem que ser assim. Eu só vou te dar algumas informações da máquina, de como funciona. Falei, ah, é outra coisa, entendeu? Então é muito bacana porque, além de oferecer as máquinas, né? De me dar as máquinas, enviar as máquinas, ainda vão dar mais informações. Queria, eu que de bateria. É o que eu já faço, né? É o que eu já pesquiso. É o que eu já estudo pra poder trazer pra você. Mas o que eu achei muito interessante também, né? Por isso que eu fechei a parceria. Foi que eles não se importaram que eu traga o meu feedback transparente pra você que me acompanha. Então eu deixei bem claro. Se uma máquina for ruim, eu não vou falar que ela é boa. Se ela for boa, eu vou falar que é boa. Mas se eu não gostar de algum ponto, eu não vou falar que é bom. E deixa eu explicar rápido assim como que aconteceu. Eu já tinha mandado mensagens pra ele pelo AliExpress. Porque eu sempre comprei as máquinas pelo AliExpress e ainda é, né? Apesar que eu tô tendo a parceria com a WMark, eu não vou deixar de trazer Made Show. Pra você ter ideia, hoje minha máquina principal de acabamento é Made Show. Não é WMark mesmo eu tendo parceria com a WMark. Eu não vou deixar de trazer Made Show. Eu não vou deixar de trazer QMate. O pessoal sempre deixa sugestão, né? VGR, JRL. É até a Legend da Uau, a Nova. Se eu conseguir, eu vou trazer. Porque é sempre interessante eu trazer todas as máquinas que o pessoal pede pra trazer. Vai mudar nada no canal. Só quis trazer isso porque eu sou transparente pra falar que tudo que eu tô conseguindo é porque você me acompanha. É graças a você. Então, mais uma vez, muito obrigado de coração. E voltando, aconteceu dessa forma. Eu mandei mensagem pra eles no AliExpress. Não tem como a gente contatar o vendedor. Já tinha mandado mensagem pra eles há muito tempo. Desde quando o pessoal sempre falava, ah, WMark, patrocino Adre. QMate, patrocino Adre. Desde aquela época eu já tentava mandar mensagem pra eles. Mas eles nunca me botaram muita fé. Eu acho que depois que eles viram que o canal foi crescendo através do review, deve que acharam interessante. Não sei. O que aconteceu foi que um dia eu acordei e tinha mensagem no YouTube, comentário do AliExpress. Tinha no meu e-mail, um e-mail do AliExpress. Eu acho que até no AliExpress tinha uma mensagem deles. Ou seja, tentaram um contato de todas as formas possíveis que eles conseguiam. Fui, epa, o que será que é isso? Entrei em contato, acho que através do e-mail. Deixei o meu número de telefone. Eles entraram em contrato pelo WhatsApp. E a gente foi conversando até chegar nesses pontos, né, de acertar o que eu poderia fazer, o que eles iam enviar. Eu achei interessante e sensacional, né, pô. Graças a você que me acompanha. Já tem um tempo, né, que a gente tá fazendo review, tentando trazer sempre o melhor pra você que me acompanha. E é muito gratificante quando uma marca, assim, confia no nosso trabalho, né, porque realmente estamos fazendo a diferença. E até por isso que eu comecei a colocar as legendas em inglês. Que é pra poder atingir um público maior ainda. Pra poder ajudar mais pessoas. Então até já fica a dica pra você que tá sempre assistindo os vídeos. Eu sei que às vezes nem é por maldade. Algumas pessoas acabam não se inscrevendo. Acabam não fazendo login no YouTube. Mas se você se inscreve aqui no canal, você ajuda muito o canal a crescer. E quanto mais o canal cresce, cada vez mais eu consigo trazer um conteúdo de qualidade pra você. Se você deixa um like, se você depois deixa um comentário dando um feedback do que você achou do vídeo. Ou um comentário de uma sugestão de alguma marca. Isso ajuda muito. Talvez é uma coisa simples que não vai levar 5 segundos pra você. Mas é muito importante pro canal. Então já fica essa dica aí. Sempre que você puder, deixa algum comentário. Deixa um like que vai fortalecer demais. E confere se você tá inscrito. Se o sino das notificações tá ativado. Porque sempre que você vem assistir um vídeo, né? Que eu tô trazendo informação de verdade pra você. Você tá ajudando o canal a crescer cada vez mais. Se você também compartilha esse vídeo, né? Ou outros vídeos. No Facebook, no WhatsApp com outro amigo também ajuda muito. É até os anúncios que aparecem aleatórios no vídeo. Quando você assiste até o fim, o canal é beneficiado com isso. E como eu disse, tudo que vem do canal, tudo que vem de dinheiro do canal, eu invisto no canal. É pro canal crescer cada vez mais. Você vê isso, né? Dá pra ver pela evolução dos vídeos e tudo mais. Mas enfim, não tô aqui pra falar isso. Tô aqui pra falar da gratidão que eu tenho por você estar sempre me acompanhando. Sem palavras, sem palavras. Você que tá sempre comentando. Tem uma galera que eu sei, né? Tá sempre comentando. Sempre deixando a sugestão de novas marcas. E eu leio, pessoal. Às vezes eu não consigo responder todos no mesmo momento. Mas eu tô sempre lendo. Eu sei quem que tá comentando, quem que tá fortalecendo o canal. E gratidão de coração a você que tá sempre comentando. Eu sei que você tá aí. E eu sou muito grato a você estar sempre me acompanhando e confiar no meu trabalho. Forma de gratidão, né? Como eu disse, eu tô ganhando algumas marcas da WMark. Então, eu quero fazer um sorteio. Como eu disse, eles me enviam as máquinas e as máquinas são minhas, né? A partir de agora, né? Quando eles enviarem, né? Eu posso ficar com as máquinas. Então, eu poderia vender, que é o que eu já fazia antes, né? Eu vendia pelo mesmo preço que eu comprei normalmente. Agora, só que com essa, como é a primeira que chegou, eu vou fazer um sorteio dela. É isso mesmo. Pra você que me acompanha desde sempre, vou fazer um sorteio pra você. Pra poder concorrer a essa máquina. No próximo domingo, dia 24 de outubro, vai sair o review dela. No dia que sair o review, vai ter um link na descrição. Então, presta atenção agora, ó. Atenção, atenção. Que agora é as regras, as instruções pra você poder participar do sorteio dela. Então, presta bastante atenção. O sorteio vai ser, vai tá anotado aqui, ó. O sorteio vai ser no dia 28 de outubro. Beleza? O sorteio vai ser no dia 28 de outubro, às 19 horas do Brasil, 23 horas de Portugal. E vai ser pra qualquer país. Se for do Brasil, eu vou enviar pro Brasil. Se for de Portugal, vai ficar em Portugal. Independente do país que seja, eu vou enviar a máquina pro ganhador. Pra você poder participar, vai ser super simples. No dia que sair o review, que vai ser no dia 24, no domingo. Eu vou deixar um link na descrição pra você poder se inscrever. É só você entrar lá no link, colocar seu nome, e-mail e telefone. Depois, só fazer isso, você já vai tá participando do sorteio, entendeu? Então, é super simples. Depois eu vou numerar todos esses e-mails que participarem. E vou fazer um sorteio ao vivo nessa quinta-feira. Quatro dias depois do review, beleza? Então, super simples. Não tem segredo nenhum. É só você cadastrar seu e-mail lá, o telefone e o nome. E a live do sorteio vai ser aqui no YouTube. Na quinta-feira, dia 28. Então, super simples. Sem segredo nenhum. Só que lembrando, o link pra você poder participar, vai sair junto com o review dela, no domingo. Então, quando sair o review no domingo, vai tá o link pra você poder comprar. A máquina tá sensacional. Não vou falar mais sobre ela aqui, mas espero até domingo pra você poder ver todos os pontos positivos e negativos da máquina, que tá sensacional. Então, tá feito o convite pra você poder participar e ganhar a WMark NG407, que tá sensacional. E, mais uma vez, quero agradecer a todo mundo que me ajuda, que me acompanha, que faz parte do canal. Todos os envolvidos, desde quem legenda, quem edita. Gratidão, gratidão. Nada em vão. Eu sou muito grato, de verdade, por você que me ajuda, por você que me acompanha. Tô muito grato porque tudo aqui é por você. Tudo aqui é pra você que me acompanha. O canal não é pra mim. O canal é pra você, entendeu? Então, tudo é feito com muita dedicação, muito carinho, muitas horas de trabalho pra poder entregar o melhor pra você, beleza? Então, quando sair o vídeo, esse vídeo, né, falando do sorteio, indica pra algum amigo, compartilha, seja no Facebook, no WhatsApp. Não tenha medo porque outra pessoa vai participar e pode ganhar. Eu acho que você fazendo o bem pra outras pessoas é muito maior a chance de você ganhar. Então, é aquilo, fazer o bem sem olhar a quem. Eu tô sempre fazendo o meu melhor pra poder te ajudar e talvez eu não te conheça pessoalmente, né? Mas eu acredito que um dia eu vou te conhecer pessoalmente. Vou poder te dar um abraço e agradecer por estar sempre me apoiando, sempre acreditando no meu trabalho. Isso aqui tudo, o canal Adribarbeiro, é seu também. Não é só meu, não é só de quem me ajuda no canal, é seu também. Tá sempre me fortalecendo, você faz parte de tudo isso aqui. Então, gratidão de coração. Nos vemos no review de domingo. E é isso, logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo. Tamo junto. Gratidão. E é isso, logo tem mais vídeo.